Dissia, por diversas vezes já tinha acontecido, a nona ou vigésima vez, que um senhor de muito boa aparência, chapelão, vissia da sua mula, enorme, preta, e passava e batia sempre naquele homem. Aquele homem parecia ser um senhor sonso, bobo, mas ele sempre aproveitava. Um dia aquele homem bobo, quando ele levantou a mão para dar outro tapa no seu rosto, lhe deu uma facada no seu coração. Naquela cidade ninguém moveu uma paia e ninguém assustou porque foi até que ninguém esperava que aquele homem ia dar uma facada no coração. A moral da história é que é melhor ajudar as pessoas de quem machucar as pessoas. Nunca joga uma pedra numa cascavel cortando o rabo porque você pode passar por ali e aquele pedaço de cobra um dia lembrar e te picar.